Do que acompanhei, foi uma eleição, a campanha toda foi muito democrática. As duas chapas tiveram a oportunidade de expor as suas ideias, as suas propostas, junto à comunidade. Então, a eleição tem transcorrido em um clima extremamente normal e é isso que tem que ser, a universidade também tem que ser exemplo nisso. Um dos valores acadêmicos da universidade é a excelência. E excelência significa que tudo que é feito na universidade tem que ser exemplarmente bem feito. Então, a eleição está transcorrendo normalmente, a democracia tem enverado e é isso. E é importante que toda a comunidade universitária participe desse processo, até para dar garantias de uma escolha extremamente democrática do próximo reitor. E como que o senhor resume a sua gestão como reitor? Olha, eu penso que a universidade cresceu em uma velocidade nos últimos anos que superou todas as expectativas. Os indicadores que nós temos de crescimento da universidade no ensino, na pesquisa, na extensão, na cooperação técnico-científica, na captação de recursos, são indicadores que mostram e demonstram para nós todos que a universidade cresceu muito. E eu quero sempre, como tenho dito, dividir este mérito com toda a comunidade universitária.